Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Para, 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 perê, perê, perê Para, 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 perê, perê, perê Para, 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 perê, perê Pela lei de cenário fazendo para verê Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Para a gente então fazer assim ó Para, para, para Para, para, para Só vocês, vai Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, para para